Música Nós da WebTV, cidade Janaúba e Serra Geral, estamos visitando algumas cidades do norte de Minas. E começamos pela belíssima cidade de Serranópolis de Minas. Música A cidade de Serranópolis de Minas fica localizada a cerca de 198 quilômetros de Montes Claros, com a população de 4.809 mil habitantes, segundo fontes do IBGE. Emancipada no dia 21 de dezembro de 1995, Serranópolis de Minas tem como seu principal cartão postal a Serra do Talhado, em uma área de preservação ambiental do Parque Estadual Serra Nova, com lindas caixoeiras e água transparente de encher os nossos olhos. A economia da cidade é baseada principalmente na agricultura e no cultivo de hortaliças e na pecuária. Cidade de um povo acolhedor, de um povo alegre, a população de Serranópolis de Minas tem o hábito de sentar na praça e até mesmo na calçada para uma boa prosa. Com o início de uma nova gestão, o prefeito eleito, Max Vinícius Aguiar Martins, conhecido popularmente como Marcão, fala do seu compromisso de cumprir com as propostas de campanha e para melhorias da cidade. Pode esperar muita luta, muita garra, muito entusiasmo, muita dedicação, comprometimento. Vocês podem ter certeza que vou fazer o máximo para buscar parcerias, projetos, emendas parlamentares, recursos, para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Seja na saúde, educação, seja na assistência social, no turismo, na agricultura familiar, na cultura, no esporte, no lazer. Então nós temos vários potenciais aqui no nosso município e enxergo que o turismo vai ser a grande mola mestra que vai gerar oportunidade de trabalho e renda em nosso município. Além da pecuária de leite, nós temos aqui o melhor requeijão do norte de Minas, que vai gerar oportunidade de trabalho e renda para a nossa população. E também na região dos Gerais, nós temos o café dos Gerais, que é uma grande marca que vai poder gerar oportunidade de trabalho e renda. Então vamos trabalhar com afinco essas três grandes potencialidades que nós temos em nosso município. Pois nós sabemos que nossa população é uma população trabalhadora e que quer contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Então quero que cada servidor e servidora municipal, a nossa Câmara Municipal, possa trabalhar juntamente comigo para poder fazermos a diferença. Porque a administração não é só do prefeito Marcão. A administração vai ficar para a população de Serranópolis de Minas, para nossos filhos e nossos netos. Então nós temos que enxergar a administração pública independente de partido político. Então o que fizer vai ficar para a população de Serranópolis de Minas. O prefeito Marcão teve em sua campanha eleitoral o apoio da maioria dos vereadores eleitos e reeleitos na Câmara Municipal. Mas hoje, pós essa disputa, sabe que junto com todos os vereadores irá trabalhar muito para a população de Serranópolis de Minas. A expectativa nossa é de mudança. A gente trabalhou durante quatro anos para que chegasse nesse ponto de uma mudança para o município de Serranópolis de Minas. que realmente está necessitando de mudanças em todas as áreas. Educação, saúde, transporte. É isso aí. Mas é uma mudança. E também na área do turismo. Nós estamos precisando muito de abrir um leque aí no turismo de Serranópolis de Minas. O turismo é um dos gargalos mais importantes que nós temos aqui em Serranópolis de Minas. Não só o turismo, mas também a agricultura. A pecuária vem aí forte para que a gente desenvolva. Contamos com o apoio da Prefeitura e dos mais colegas para desenvolver um bom trabalho para o Serranópolis de Minas. A expectativa é muito boa, muito grande pelo primeiro mandato. Vem aí a grande tradição de vereadores de Serranópolis de Minas que só seriam eleitos através dele. Então, graças a Deus, na humildade, na honestidade, com o bom trabalho que vem desenvolvendo, conseguir ser eleito também com o grande amigo Marcão. A gente vem dando suporte aí com associações. A expectativa é muito boa e também quero fazer o bom trabalho, bons projetos que a gente tem em mente aí para poder desenvolver Serranópolis. Vem trabalhar lado a lado, Marcão, com o vice-prefeito também, demais vereadores, para o desenvolvimento de Serranópolis. Porque nesse período, desses quatro anos, a gente vai tentar fazer o que não fizeram em 16 anos. Então, a expectativa é muito boa. A vontade é grande e agora a esperança é maior ainda, porque era um sonho antigo nosso colocar Marcão na prefeitura. E eu, na Câmara, vou estar fazendo de tudo para ajudar a desempenhar um bom trabalho. E, na medida do possível, a gente está lado a lado aí com a prefeitura. Eu sei que a sociedade anseia por mudanças, mas no início é meio dificultoso. Então, peço paciência, que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores mandatos que Serranópolis já viu. Moradores do município de Serranópolis têm acreditado muito no governo e no início da gestão, como conta o artista regional Antônio Barbosa, conhecido popularmente como Asa Branca. Espero muita coisa nova, muita mudança, coisa boa, mais saúde, mais educação. O importante também é que não tinha sendo valorizado, era o esporte que estava acabado, a cultura também desvalorizada, a feira livre que esqueceu de valorizar o produtor rural. Espero que vai ser uma expectativa para todo mundo da região que ele faça uma boa administração. E você, como cantor, como artista local da região, o que vocês esperam para a sua classe? Mais oportunidade, igual meus outros amigos aqui não teve, com certeza nós vamos ter, valorizando o artista da terra, da região. A população no geral mostra-se muito alegre com início de obras e também busca de emendas parlamentares para o município de Serranópolis de Minas. A gente morador de Serranópolis, a gente espera uma gestão boa, que ele seja um prefeito de todos, uma área da saúde boa, uma administração na limpeza, estrada, educação. E a esperança nossa é de melhora. Ele é uma pessoa muito humilde, inteligente, então a gente espera o melhor dele. Ele está colocando uma equipe competente para ajudar ele na administração. Com esses poucos mais de 20 dias, o senhor viu alguma melhora já para a cidade de Serranópolis? É, já começou a cidade, hoje é uma cidade que está mais limpa, já começou o pavimento de estrada, arrumar as estradas. É que está começando agora, mas já tem um início bom já. Como jovem, estou acreditando muito em Max, espero muita melhoria para a nossa cidade, no esporte, lazer, cultura, ao turismo, porque ele fala de investir muito no turismo, fazer muita melhoria. E há poucos dias que ele está aí nesse novo mandato, vejo muita diferença, melhoria de estrada, no campo já melhorou bastante, estava muito feio, estava destruído, e agora está ficando sempre melhor. O que você espera, como jovem, para o emprego e geração em renda na sua cidade? Ah, espero até mais emprego para a juventude, as pessoas carentes que precisam sair da nossa cidade para ir trabalhar fora, que possam ter mais serviço na nossa cidade, fazer o dinheiro render aqui. Estamos no ar 24 horas por dia, pela Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. Acesse o nosso canal, sigam nossas redes sociais, curtam, compartilhem, e em breve estaremos no aplicativo do Play Store. Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. A sua nova TV! Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral.